Olá pessoal, hoje eu vim falar com vocês sobre as formas de obter a autorização de residência e a nacionalidade. Você pode obter a autorização de residência das seguintes formas. Através de um contrato de trabalho, você precisa estar seis meses de contrato de trabalho para poder entrar na autorização de residência. Através do casamento, através também da compra de um imóvel, com valor estipulado pelo governo. Por investimento, você pode abrir uma empresa que também é estipulada pelo governo, o valor e quantos números de empregados essa empresa tem que ter. Para obter a nacionalidade, você pode obter através da nacionalidade parental, se você tiver pai ou avô que sejam portugueses, você pode dar entrada na sua nacionalidade. E pode ser também, depois que você tiver seis anos e um dia de autorização de residência em Portugal, e estiver com a residência válida, você pode dar entrada na sua nacionalidade. Se você passou sete, oito, nove, dez anos em Portugal, fazendo descontos, mas você vai dar entrada na sua nacionalidade e não estiver com a residência válida, não é possível dar entrada na nacionalidade. Só é possível dar entrada na nacionalidade se você estiver com a residência válida. O título de residência é esse aqui. Esse é o título de residência, tá bem? Você tem que estar com ele válido para poder dar entrada na nacionalidade. Depois disso, temos o tratado Porto Seguro. Todo cidadão brasileiro que reside em Portugal tem o direito de solicitar isso aqui. O direitos e deveres tratado Porto Seguro. Esse aqui só vale com esse. Para obter esse, você precisa ter esse. Esse é muito, muito válido aqui em Portugal. A única diferença de um cartão de cidadão, que é esse, esse é o cartão de cidadão do meu marido. E esse é o meu tratado Porto Seguro. A única diferença desse, para esse, é isso aqui. Não tem esses nomes atrás aqui assim. E esse aqui, o tratado Porto Seguro, tem dizendo não vale como viagem. Ou seja, só é válido dentro de Portugal. Mas é muito útil para nós que estamos aqui. Esse Estatuto de Igualdade, muita gente não sabe que existe. Eu vou ler para vocês um pouquinho do Estatuto de Igualdade, tá bem? Os direitos e deveres conferidos pelo Estatuto de Igualdade. Atenção, mas ele só é válido se você já tiver residência aqui. Se você pegar residência amanhã, amanhã mesmo você, eu aconselho que você dê entrada já no Estatuto de Igualdade. Ele permite o gozo em inscrições diferentes. Pronto, quer dizer o seguinte, que ele permite que você tenha direito de votar, você tenha direito de participar das eleições, até de candidatar. Você tem todos os direitos e deveres de um cidadão português, dentro de Portugal. Você não pode viajar com ele, porque em outro país ele não tem validade nenhuma. Tá bem, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta, pode deixar. Façam aí embaixo. E no próximo vídeo eu estarei respondendo as perguntas de vocês. Tá bem? Curtam o canal, dê um like, se inscrevam, abadam o sino, façam tudo. Até a próxima. O próximo vídeo vai ser uma coisa mais descontraída. Vou tentar mostrar pra vocês um dos pontos turísticos aqui do Portugal, tá bem? Tchau, gente. Até a próxima.